Fala aí, povo bonita! Aqui é a Malandra202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, mais um vídeo de Clash Royale aqui pra vocês, que vocês gostam tanto, eu gosto tanto de jogar, eu só queria saber jogar um pouquinho melhor, né? Mas, às vezes, tá melhorando, eu prometo que estão melhorando. Se você não viu os últimos vídeos de Clash Royale aqui no canal, vou deixar um link aqui embaixo, um link com todos os episódios e aqui em cima no cardzinho pra você também. E se você gosta dos vídeos de Clash Royale, deixa aquele like que é muito, muito importante, que quanto mais feedback, quanto mais vocês quiserem, quanto mais o pacote vai louco, mais eu trago Clash Royale aqui pra vocês, tá? Eu tô tentando, me empenhando de verdade pra aprender a jogar isso aqui, o problema é a falta de tempo, por exemplo, a gente tá tentando mesmo, tá? Mas, galera, estou aqui, atualmente, no nível 10, eu sei que muitos de vocês vão reclamar, a Malandra é nível 10, você devia estar na Adela Lendária, eu concordo, mas eu tô tentando ter a capacidade pra isso ainda, eu tô tentando, calma, tá difícil, tá difícil, mas nós tá indo. E eu estou com 2.600 troféus, teoricamente, se a Arena da Selva já tivesse sido lançada, né, que acabou de sair um update aí, que vai ter várias coisas, vai ter a Arena Nova, a partir de 2.600 troféus, que é a Arena da Selva, vão ter algumas cartas novas também, que vão vir pra Arena da Selva, não lembro o nome delas exatamente, mas tem bárbaros com tronco, tem exército de goblins, eu acho, não é, como é que era, gang de goblins, que vão ter goblins lanceiros e goblins com, goblins normais, né, que são melee, vai ter, que mais é a outra? É o goblin com a zarabatana, tem, tem, tem bastante cartas novas aí, se eu não me engano vão ser 4 cartas novas que vão entrar aí no Clash Royale agora, né, Porém, entretanto, todavia, rola também um update que algumas cartas mudaram, inclusive é meu querido, meu querido e amado Balãozinho, Balãozinho, já gostava de usar o Balão, o Balão agora, tá sold demais Se eu não me engano, o dano da bomba dele aumentou quando ele morre e o range também, então isso é muito bom Então, eu fiz algumas alterações aqui no meu deck também, eu peguei algumas cartas, por isso que eu estou no level 10, tá, e eu tô jogando com esse deck aqui atualmente Bola de Fogo, Exército Esqueletos, Bebê Dragão, Balãozinho, Dragão Infernal, cara, eu fiquei muito chateada, eu abri alguns baús super mágicos, porque eu queria muito mineiro Eu queria muito mineiro, e eu não peguei o mineiro, eu abri muitos, eu tirei muitos bebês dragões, e aí eu fiquei chateada, porque eu queria, na verdade, era um mineiro Mas não tendo mineiro, mas tudo bem, eu estou usando Arqueiras, eu estou usando também o Gigante e a Fúria, que eu gosto muito de usar a Fúria Antes eu tava usando essa versão do deck com a P.E.K.K.A., a Mini P.E.K.K.A., na verdade, porém eu deixei ela um pouquinho de lado, eu preferi alguma coisa que também conseguisse dar dano aéreo Então eu optei pelas Arqueiras, que estão funcionando bem Esse meu deck agora, depois que eu mudei, tá funcionando legal, tá funcionando legal, assim, tá ficando bacana Vira e mexe, dá bom, né? Eu odeio quando o cara chega... Meu Deus! E esse Exército Esqueleto aí, com o Esqueletinho nível 11, gente? Aí vai vir o Lenhador, vai dropar a Fúria, e aí eles, ó, já tomamos belos danos na cara, né? Mas o cara, como é que ele fez? Ele já gastou... Nossa! Ele gastou muito Elixir agora, cara! Ele gastou muito Elixir agora, eu vou gastar aqui também, só pra garantir que eu... Ah! Torre Inferno! Eu odeio essa merda, essa carta, Brasil! Eu odeio muito Torre Inferno! Se tem uma carta que eu odeio, é a Torre Inferno, senhores e senhores Mas tudo bem, a tática ali é sempre levar o Gigante pra tancar, enquanto o Balãozinho vai fazendo estrago, entendeu? O Balãozinho vai fazendo estrago, a gente já levou a Torre! Já levou a Torre! E eu consigo fazer variações desse combo, eu consigo levar... Calma aí que a minha Torre não... Eu pensei em gastar a Bola de Fogo ali, mas não tem problema, né? Mas bom, eu consigo fazer variações desse combo, eu consigo levar o Gigante com o Dragão Infernal, Ou eu consigo... Calma aí, ele vai mandar só o Lenhador? Só o Lenhador? Ô, meu querido, você achou que eu fosse jogar alguma coisa aí? É, vacilei! Eu demorei muito pra jogar alguma carta e já acabei perdendo ali a Torre da Esquerda! Fui bem burra! Mas eu acho que eu vou direto pras Três Coroas, porque... Estamos... Temos algum dano... Um dano considerável ali na... Na Torre da... Ahahahahahahahahahah! Essa merda! Eu te vi até um zap aqui, cara, pra reiniciar a Torre Em Ferro, né? Essa porcaria desse negócio que ela vai. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos com muita calma, irritando a Torre deles um pouquinho em pouquinho, Aí cai a bombinha... Adorei! Atualização na bombinha, cara! E outro combo que eu gosto de fazer dentro do meu deck é botar o Bebê Dragão junto com o Dragão Infernal. A única coisa que me irrita no Dragão Infernal É que ele não é aquela Aquela carta que vai direto Nas construções, né? Então se o cara Joga um exército de esqueleto Ou alguma coisa do tipo, meu Dragão Infernal Perde a linha, fica louco, fica Uh, eu tenho que acertar todos esses esqueletos É a única coisa que me lasca E eu comi bola aqui com o Elixir, hein? Deixei o Elixir ficar travado no 10 Acabei perdendo um pouquinho de Elixir Mas tudo bem, eu vou ser obrigado a soltar Uma bola de fogo aqui Funcionou Aqui não, querido Aqui não é bagunça, filha da mãe Mas vamos com muita calma Vou tentar fazer agora? Não Eu quero mirar na construção, cara Quero mirar na construção Esse gigante real dele vai talvez derrubar a minha torre? Talvez vá derrubar a minha torre Mas eu tô focada na torre do rei dele Ele usou ali um espírito de gelo E finalizamos, senhoras e senhores Essa aqui é a dancinha do finalizamos Com três coroas, rapá Ah, moleque Eu gosto assim, eu gosto assim Ó, teoricamente já deu uma melhorada Eu já estou funcionando bem melhor aqui, senhoras e senhores A gente já tá como? Tamo bem Tamo bem, tamo melhorando Eu tô tendo uma visão de jogo um pouquinho melhor, não é mesmo? Mas bom Ah, galera Eu que tava pensando em fazer um vídeo Tentando jogar com um clone no meu deck Se bem que talvez... Nossa senhora, não Cadê bola de fogo aqui? Vou tacar na cara dessas piranhas aqui Bola de fogo, bola de fogo Vai, vai, bola de fogo! Boa Vai vir uma piranha só, não tem problema Ela vindo aqui A gente consegue finalizar ela A minha torre da conta Então eu vou tomar um hit Eu não vou botar nada ali não Pra counterar ela não Porque... Prefiro guardar o elixir Pra fazer o estrago aqui na torre de cá Né? Então eu vou botar o bebê dragão Vou botar as arqueiras ali atrás Pra fazer uma contenção Eu já tentei... Pensei já Em trocar as arqueiras Meu Deus, uma peca Calma Vamos botar o dragão infernal ali Pra mirar nela E falar Piranha! Você não... Daqui você não passa Calma aí Ela não vai... Ai, ela reiniciou O meu dragão infernal Ela conseguiu dar um dano ali na peca O cara segurou bem Mandou muito bem ali O meu problema às vezes é esse Às vezes eu não tenho tropa Pra combater outras tropas Então eu coloco O gigante pra tancar Enquanto a minha própria torre Vai irritando O exército esqueleto Eu preciso acabar com esses magos dele, mano Eu vou tacar a bola de fogo Na cabeça dessas porras Vou tacar a bola de fogo Na cabeça dessas porras E eu acertei ninguém direito Ai, meu Deus Essa foi a pior bola de fogo Já jogada na vida, tá? Nós temos um pequeno probleminha Porque se eu jogar o exército de esqueleto aqui Igual eu vou fazer O mago de gelo vai dar dano em área Tá vendo? Mas Foi o que eu falei Fiz cagades Vamos botar as nossas mosqueteiras As nossas arqueiras um pouquinho mais aqui do lado Eu acho que eu fiz muita cagada aqui no começo desse jogo Mas a gente vai tentando Vamos deixar o elixir recarregar Preparar o combo aí Opa, elixir dobrado Agora é minha hora Se tem uma hora que eu brilho Rapá, é nessa hora aqui Deixa o gigante tancar tudo Enquanto o balãozinho vai fazer o estrago O gigante tocando tudo pro balãozinho fazer estrago Vamos aproveitar E o que? Ai, não fica aí, peca Ok Eu queria ter dado um hit em tudo Calma que aí agora o bagulho O bagulho ficou louco, rapá Eu vou deixar todo mundo confuso com o exército de esqueletos aí Enquanto a gente vai tentando dar um dano O exército de esqueletos vai deixar todo mundo meio perdido sem saber o que fazer Enquanto a gente dá um dano Ok, seguramos bem Lá vem outra peca do adversário Eu vou falar onde você vai enfiar essa peca, filha da mãe Vou tacar uma bola de fogo por precaução Pra fazer um daninho a mais ali e já levar essa mosqueteira dele Enquanto isso vai avançando o nosso gigante O nosso dragão infernal está logo ali Vou tacar uma fúria pra fazer Pra correr esse balão Corre, balão Vai dropar uma vez só Não dropou nenhuma Puta merda, calma Calma que nada está perdido Nada está perdido Nada está perdido Vamos botar aqui o gigante Para de tacar essa merda dessa peca, seu filho de uma querida Meu Deus do céu Exércitozinho de esqueleto Pô, pro rolê Aí, ó Já já levou meu exército esqueleto Vou botar o dragão infernal Calma Ai, meu Deus A bateria da câmera acabou Mas a gente continua aqui firme e forte como se nada tivesse acontecido Senhoras e senhores, vamos lá Dragão infernal Vou botar aqui uma fúria Pra fazer o que? Pra fazer porra nenhuma E eu vou tacar uma Ai, eu taquei a bola de fogo toda cagada agora Puta merda Eu me afobei Eu, 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 entendeu? Nossa, essa aqui foi a partida da cagada, mano Calma aí Deixa o gigante vir, deixa o gigante vir Vem, gigante, vem, gigante Segura pra mim Segura pra mim esses 15 segundos, gigante Segura pra mim esses 15 segundos, gigante Eu nunca te pedi nada 10 segundos, gigante 10 segundos Ferrou Ferrou Não, Brasil Não, 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 não Ai, eu me, eu fiquei emocionada Eu me desestabilizei toda aqui Que acabou a bateria da câmera E o cara rindo na minha cara Faltaram 3 segundos Pelo amor de Deus Essa partida foi um Uma bosta Uma bosta mesmo Eu não acredito que perdemos aquela parte Senhoras e senhores Eu não acredito Pelo, 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 pelo vacilo aqui Da, 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 da câmera aí Eu, meu, fiquei um pouco emocionada Eu fiquei um pouco doida Ixi Isso é uma coisa que eu realmente não gosto no Clash Royale Quando eu, que sou um nível 10 Acabo pegando um nível 8 Mas tudo bem Eu acho que é, é meio injusto Mas Vamos lá Vamos já Vamos gastar um pouquinho aqui de Elixir Só pra fazer Ele gastar As cartas deles Pra gente ver o que que ele tem Ele tem Lápide Ele tem Bebê Dragão E ele tem Também Dragão Infernal Ok, aí ele tem várias coisas Vamos começar a counterar aqui o coleguinha Vamos começar a counterar aqui o coleguinha Temos Ah, pronto Calma Aí Eu ia falar Temos um problema Mas até que a gente conseguiu segurar bem Não gastei Eu gastei acho que menos Elixir do que ele Pra defender Ok Deixei Deixei ele vir com esse Com esse Mago de Gelo Cara, você tem uma carta que eu odeio É um Mago de Gelo Puta carta chata do cacete Meu Deus do céu Mas vamos lá Vamos chamar a atenção do Mago de Gelo Ah, não Ele já Eu tenho que colocar essas Essas Arqueiras aqui Antes do Mago de Gelo Assim que o Mago de Gelo pisa na ponte É isso que eu tenho que fazer Mas tudo bem Errei ali na estratégia da defesa Mas não tem problema Deixa o nosso gigante ir se aproximando Ele botou uma Lápide Vou botar aqui o Balão Eu poderia ter um Zap Poderia? Poderia ter um Zap Mas eu não tenho um Zap Mas eu vou conseguir irritar ele Com um pouquinho do nosso Balão E só isso já faz com que o ataque Seja um pequeninho sucesso, né? Eu tô na dúvida Se eu jogo a Bola de Fogo Eu vou jogar a Bola de Fogo Porque aí eu tenho certeza Que eu levo os dois O Bebê Dragão não era tanta certeza Pronto Levei os dois Rapaz, boa Malene Então eu tô Eu preciso O que eu preciso fazer, galera É exercitar esse pensamento Do que como counterar o que Não gastar Elixir à toa E tudo mais É mais ou menos isso Que eu tenho que começar a fazer Vamos esperar pra ver Qual vai ser o próximo movimento dele Qualquer coisa eu jogo Um Lava Round Um Lava Round Um Lava Round é uma coisa que me irrita Então vamos já colocar Esse Dragão Infernal aqui Pra fazer esse Lava Round estourar O mais rápido possível Ele jogou um Zap ali E o que mais que ele jogou O Bebê Dragão também Ok Temos um problema Temos um problema aqui Porque a gente tá sem tropa aérea Pra defender Vou deixar o Lava Round estourar E eu vou jogar Uma Bola de Fogo aqui No meio de tudo isso Deu ruim, viado Deu muito ruim aqui agora Ele escondeu esse Lava Round aí Eu vou botar o Exército do Esqueleto Pra galera ficar um pouco perdida Sem entender o que tá acontecendo Boa gente Até que segurou bem Agora vamos botar o Bebê Dragão O Dragão Infernal Junto com o Bebê Dragão Onde o Bebê Dragão vai dando uma tancada O Dragão Infernal também pode fazer o tanque Enquanto vem o Balãozinho Gente, eu adoro a carta Balão Eu adoro Aí vem só uma na Lápide Enquanto aquele Dragão Infernal Tenta pegar ele A gente já levou a torre Vamos botar as Arqueiras aqui Só pra ficar na contenção Pra ficar na contenção do outro lado Um Bebê Dragão E a gente leva essa partida Para onde? Para o bolso Para a casa Vamos levar ela com a gente Muito bem Muito bem Conseguimos segurar Legal Mas o cara mandou bem Me colocou uma pressão ali Que eu achei Ferro Vamos tentar mais uma aqui Pra gente sair no saldo A gente já saiu no saldo positivo Ganhamos duas e perdemos uma Mas eu quero ganhar três Eu quero ganhar três partidas aqui Senhoras e senhores Ó, nível 10 contra nível 10 Vamos ver o que vai dar Vamos gastar essas Arqueiras aqui Pra ver se ele tem Bola de Fogo Se ele tem Zap Se ele vai querer gastar um Elixir Ok Ele gastou três de Elixir Pra counterar três de Elixir Ok Não tem problema Vamos deixar Uh, não Peraí, peraí Isso aqui é um problema Rapaz Isso aqui é um problema Vamos defender como? Com o Dragão Infernal ali, ó Segurando E um Gigante Pra tomar o dano pela torre Que não funcionou muito bem Mas Acontece, né? Eu odeio 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 Com todas as forças Combozinho O bebê Aê, rapaz Pronto Boa Já vamos conseguir Dar uns hit show aí Se pá até levar essa torre A gente Que a gente vai levar Não levamos Por mais alguns segundos A gente conseguia levar E olha a merda Não, meu filho Não vem aqui não, rapaz O problema é que Às vezes eu me desconcentro Enquanto eu tô jogando Aí eu faço umas cagadas Muito grandes Não vem jogar cemitério Aqui pra cima de mim não, rapaz Tá Vão aqui então Colocar o bebê dragão Eu não quero ter que usar Bola de fogo Pra levar essa torre dele Eu não quero ter que usar Bola de fogo Eu acho que a gente Não vai precisar Ok Muito bom Vamos finalizar Essa princesa O cara tá com um deck Extremamente forte Vamos aqui agora Gigantinho Deixa ele andar Deixa o cara gastar Tudo que ele tem aí Nesse gigante Se ele não gastar Olha ele aí de novo Porta merda Como eu odeio você, cara Combuzinho Combuzinho Como? Ah, dragão infernal Não O dragão infernal Engatou ali no meu Eu não consegui Putz Eu vou tomar no meu tobo agora Eu vou me lascar legal aqui Pera aí Que Vão colocar as arqueiras Pra pelo menos ele Focar nelas E assim Hum, não Nossa, nossa Fiz cagada Fiz cagada Mas o bom do exército Esqueletos contra Eu esqueci o nome Dessa carta, cara Que merda Ai, nossa Como é que eu posso Esquecer o nome Da carta, mano Outra não, mano Não, agora Que não dá, rapaz Que você vai levar Nossa, eu esqueci Total o nome Dessa merda Não é Zap Zap é o Zap é outra coisa Pera Vamos lá Opa Jogou um cemitério Pra se defender Falta 22 Pra tá levando É só esperar Aparecer mais uma bola De fogo Aqui pra gente Que a gente consegue Levar Aí Essa partida Também Qual que é o nome Daquela merda Esqueci o nome Da porcaria Da carta Viado Dá pra ver Que o nosso adversário Tá um pouco Em choque Né Ele está um pouco Sem saber o que fazer E agora a gente Joga a bolinha de fogo Pra destruir tudo Junto com a torre Muito bem Galera Mandamos bem Mais uma vez Talvez Contamos com um pouco De sorte Né Porque Nubadas Aconteceram Mas como conseguimos Sair aí Do vídeo de hoje Como Três vitórias Uma derrota E a derrota Foi quase uma vitória Também Né Então saímos Com saldo positivo Encontramos com 2.673 troféus Troféus É troféus E se você gosta Dos vídeos de Clash Royale Aqui no canal Não se esqueça De deixar aquele like Que é muito Mais muito importante A sua participação Aqui no canal Esse apoio Então deixa aquele like Que quanto mais like Mais feedback A gente tiver aqui Nos vídeos de Clash Royale Mais Clash Royale Tem no canal Pra vocês Se você não é inscrito No canal Clica aqui na minha cara Que tá aparecendo agora Pra você se inscrever Todos os vídeos De Clash Royale Tão aparecendo aqui E eu tô fazendo desafios Lá no canal Do Ubisoft Brasil Você pode mandar O seu desafio E me ver E ver eu me ferrando É só clicar aqui do lado Pra assistir o vídeo A gente tá ficando por aqui Muito obrigado Um beijo da loira E eu fui